Fala, povo do meu Brasil, varonil, olha eu aqui mais uma vez, Isaac Mendes, diretamente de Boston, Massachusetts, e aqui a gente já vai direto ao ponto. Sim, mais de mil pessoas já foram deportadas nesses últimos dois meses, entre janeiro e fevereiro. Mais de mil pessoas que eu falo brasileiros, tá? Não tô falando de outras nacionalidades, tô falando do brasileiro, por quê? Porque é a nossa nacionalidade e é o que nos interessa. Tô aqui com o jornal na mão, The Brazilian Times, tá? No Brazilian Times eles trazem muitas notícias sobre, tá? Tem um online também, eu vou deixar o link aqui do jornal. Não é propaganda, não conheço ninguém do jornal, tá certo? Só que eu acho interessante trazer esses pontos aqui pro canal. Como vocês sabem, eu gosto de falar a real, tá? E tá aqui, ó. De 7 de janeiro a 11 de fevereiro de 2022 foram deportados 1.189 pessoas. Estou contando aqui, tem uma listinha aqui da relação do ano, tá? Mas eu só tô contando do início desse ano de cá. Fiz até uma soma aqui, ó. Anotei de caneta, 1189. Deixa eu só ler, deixa eu só ler um trecho aqui do jornal. Estados Unidos intensificam voos com brasileiros deportados e já deportou quase 5.500 brasileiros. É muita gente, viu? É muita gente. Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, afirmou que na sexta-feira, dia 18, mais um avião fretado pelo governo dos Estados Unidos vai chegar ao Brasil com brasileiros deportados. Dia 18 esse jornal é... tem uns dias aí. Esse jornal é dia 14. Ele durou uma semana. Dia 14 é o dia... esqueci aqui, depois eu mostro. A aeronave Boeing 737-800 da Aero Aero vai aterrissar no Aeroporto Internacional de Confins de Arginhão Metropolitano. Já aterrissou em Minas Gerais. De acordo com as informações, o avião tem capacidade para 189 passageiros. Enfim, é só para dizer que se você conhece pessoas ou se você tem o interesse de vir para os Estados Unidos, mas vir pela forma ilegal, mais legal que existe, que é pela fronteira, cruzar a fronteira, não façam isso, tá certo? Porque assim, além de ser crime, né? Você pode, como todo mundo sabe, você pode correr o risco de perder sua vida, de ser abusado sexualmente, entendeu? De desaparecerem com você, de lhe roubarem, de ser preso, de passar por toda esta humilhação, tá? E quando você é preso, ninguém perdoa lá, não. Não tem essa coisinha de que vai lhe prender, vai lhe tratar bem. Não, infelizmente não, eles tratam como criminosos, tá certo? Então assim, se você conhece alguém, se tem essa vontade, converse com a pessoa, eu sei que a situação pode não estar fácil, entendeu? Para esta pessoa, cada um sabe o calo, né? Quando aperta, cada um entende bem, sabe bem, conhece bem o seu calo. Então assim, mas será que vale a pena arriscar tudo? Para passar por tudo isso, para você virar assunto de jornal, você ser mais um número? Eu não sei se vale a pena assim. Para mim, eu, Isaac Mendes, acho que não vale a pena. São tantos casos e casos que a gente ouve, né? Do que acontece quando as pessoas são pegas na imigração. Ah, tem gente que conseguiu passar, se deu bem. Uhul, massa! Mas eu peço para essas pessoas não venderem isso como uma coisa correta, como uma coisa que acontece todo santo dia, que a gente sabe que não. A gente sabe das dificuldades que as pessoas enfrentam nessa travessia arriscada, né? Então assim, não é porque 1, 2, 3, né? A, B, C deu certo, que com você vai dar certo. Temos que ter muito cuidado. Então, galera, pelo amor de Deus, não caiam nessa, não escutem conversinha, tá certo? Cuidado com o que vocês veem, cuidado com o que vocês assistem, porque a coisa é séria. Vocês estão brincando com a vida de vocês, tá certo? Infelizmente, tem gente que arrisca a vida até de crianças, que é outro problema que teremos outro vídeo falando sobre. Deixa eu só ler um trecho aqui do jornal, que eu achei interessante. Deixa eu ver aqui. Marquei, já perdi. Vai ter tudo assim, não tem essa coisa de... São bonitinhas, escondendo nós. A gente vai de uma vez só. Aqui, ó. O jornal Brazilian Times acompanha desde o primeiro voo fretado com brasileiros em outubro de 2019, quando 50 brasileiros foram deportados. Desde então, foram 56 voos, totalizando 4.439 deportados para o Brasil. Este tipo de notícia se tornou comum e recentemente, todas as semanas, o governo dos Estados Unidos envia ao Brasil aviões com brasileiros deportados. Aviões, tá? No plural. Não é avião. É aviões. Então, são vários. De acordo com os dados da Aeroin, maior site de aviação da América Latina, somente neste ano foram registrados 13 voos, e que dá um total de quase 2 por semana. Então, assim, para quem achou que essa coisa de deportação ia acabar, foi pura e mera ilusão, tá? As coisas continuam firmes e fortes, tá? Vou deixar o link do... Vou deixar o link do Brazilian Times. Vou deixar o link do Aeroin, que eu também estava vendo lá o site, vendo algumas informações sobre migração, e é importante. Achei interessante. Eu vou deixar o link da Anac também, mas eu não achei nada na Anac. Tentei procurar lá no site, mas não consegui achar nenhuma informação. Mas vou deixar aqui embaixo também o link. Caso vocês achem algo interessante, podem mandar para mim, que eu posso fazer um vídeo falando sobre. Tá certo? Então, mais uma vez, deixando aqui a dica para vocês. Não façam isso. Sua vida é muito mais importante do que um punhado de dólar. Ai, tu fala isso porque tu já está nos Estados Unidos. Não. Eu falo isso porque é o correto. Se você tentar fazer essa travessia e for pego, for preso e deportado, massa, porque tu volta para o Brasil, apesar da humilhação, da vergonha, que acredito que não tenha um desse ser humano aqui que foi deportado, que não sinta vergonha desse processo de voltar para o Brasil ser deportado, voltou para o Brasil, massa, mesmo com vergonha, engole seco, vai tentar seguir a vida em frente. E se tu não conseguir voltar? Tu fica lá, no meio do deserto, jogado para trás. Se esses coiotes aí te abandonarem no meio do percurso, como a gente sabe que acontece, pessoas cansadas, pessoas que quebram perna, que não conseguem acompanhar o ritmo lá dos grupos. E aí, como é que fica a situação para vocês? Entendeu? Então, assim, muito cuidado, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo, foi um vídeo rápido, um vídeo curto, mas só um vídeo de alerta que, sim, as deportações continuam, tá? E é um tipo de coisa que pode ser o melhor governo do mundo que entrar. Isto não vai parar, tá certo? Isto vai continuar. Para todo o sempre, tá certo? Porque eles precisam fazer isso. Então, não acreditem em tudo que ouvem, que vem por aí, muito cuidado, pesquisem, analisem, como eu sempre falo aqui, tá? Vou deixar o link aqui do jornal também, para quem estiver interessado e lá está sempre acompanhando notícias reais, tá? Pelo amor de Deus, não vão atrás de conversinha de alguns youtubers que acham que são advogados de imigração, que acham que são presidente do país e que prometem vocês documentação para ficar por aqui. Não acreditem nisso não, pelo amor de Deus. Mas, enfim, é isso, fui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam aí, comentem, deixem um comentário o que vocês querem ver, o que vocês não querem ver, o que gostam, o que não gostam, que a gente vai se ajeitando aqui, porque nós é família, pai. Fui!